Então é isso pessoal, vamos lá, vamos dirigir um carro automático. Vamos lá, botei o cinto aqui, se eu não botar o cinto, não aparece ali na frente, tem um indicador de sentido, aí viu? Aparece aqui o símbolo do motorista sem cinto. Olha aí, sabe o que é isso aqui? Teto solar, cara, o carro tem teto solar, cara. Eee, olha ele aqui, olha o dono. Se quiser virar, você pode virar para a casa. Não, mentira, o carro é aluguel. Também parece que está funcionando, tem barulho. Você dá uma semelhante e esse carro está vivo, né? Conta a gira, subiu, conta a gira, viu, está no ponto morto. Então vamos lá pessoal, minha barriguinha está aparecendo agora, vou até encolher aqui. Piso no freio, está no neutro, vou puxar a alavanca e vou botar em drive, para ele poder sair. Assim que eu soltar o freio, ele vai começar a andar. Então, é exatamente isso. Pera aí, só um momentinho. Eu não sei nenhum da seta nesse carro, pô. Pelo amor deus, é aqui mesmo. Ah, não foge muito do padrão, não. Parece uma aeronave, né? A gente vai soltando aqui o pé da embreagem, o pé do freio. É, coisa de quem dirige carro manual, né? Então vamos lá, a gente dá um tonoro, dez tons por hora, para quem está começando. Está muito bom, viu? A vontade que eu tenho realmente é de passar marcha. Então, quando ele diminui, especialmente quando eu passei no quebra-mola aqui. Eu vou apertar, você dá uma acelerada, a sensação dá vontade de vir no câmbio. Essa é a sensação de quem dirige carro manual o tempo todo. Olha só, você vai acelerando, esse carro, nossa, a tomada dele de velocidade é muito boa. Quem tiver a oportunidade de dirigir um carro assim, não perca essa oportunidade. Então, pessoal, o modo de passar marcha pelos borboletas aqui é você estar aqui com o pé no freio. Você vai jogar aqui no S e a gente vai sair com o carro. Aí eu vou, na direita você sobe as marchas, na esquerda você desce as marchas. Olha só que bonito que é o painel, cara. É lindo demais o painel desse carro, cara. Muito bonito, né? Eu acho incrível, incrível. Olha isso. Ó, teto solar, teto solar, ó, teto solar. Inscreve o canal e dê um joinha. Isso aí, compartilha com os amigos nas redes sociais. Tamo junto. Aí tá com o botão de econômica aquele ali acionado. Aí ele fica vertical de quê? Que aí ele diminui os cavalos do carro, né? E diminui os cavalos do carro. Quando você tá andando, porque o carro tá andando em modo mais econômico, ele vai ficar verde. Quando você está parando o carro, ou com o carro parado, a coloração muda pra azul, porque ele precisa ter força total liberada pro carro sair. Ah, sim. Entendeu? E conforme a direção vai acelerando, ele vai entrando no modo econômico e mesmo tá operando a coloração. É. E verde. Se você acelerar, ele vai dizer que ele não tá economizando, ó. Ah, fica azul. Tá gastando mais. De volta fica verde. Tem até antifada aqui de... Quanto mais RPM, mais ele fica azul porque não tá gastando energia, ou mais combustível. Aí desligou o modo econômico. Acelerou. Eita! Rapaz, o que que é isso? Miser! Meu Deus do céu! Eita carrão! Agora vai, tá no modo. Tá na borboleta aqui, ó. Tem um borboletinho aqui, ó. Ó, vai aqui, ó. Só um toquezinho. Terceira. Quarta. Quarta marcha. Quarta marcha. Ele só vai até a quarta marcha? Sim. Cinco marcha, correto. Ele tem cinco marchas. Ah, tá. Então a quarta marcha é a marcha limite dele. Isso. Ah, então esse carro aqui não tem quinta marcha no manual. Tem a velha. Sensacional. Ele reduzir o copo mesmo. Ó, ele vem reduzindo, você vai pisando no freio. Sem reduzir nas borboletas, ele vem reduzindo automaticamente também. Agora fica um marchinho, né? Sei lá. Daí, que o cabelo é o papado. Agora, pra finalizar nosso vídeo de hoje, vamos lá. Aqui por dentro o carro também dá pra ver. Tá muito bonito. Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pra ficar por dentro de todas as novidades. Arrebenta o botão do like se você gostou do vídeo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.